Acorda preguiçoso, fala gente, alô Tiagão, conforto da voz, esse é o melhor, saudade viu, vamos entrando? Olha quem vai estar com a gente quarta-feira agora, alô Massim, a Kelly, isso aí, bom, quarta-feira agora, a Estela vai estar conosco, em homenagem aos 40 dias que nós fizemos de live, e eu botei tanta música dela, foi a música que mais tocou na live dos 40 dias para quem participou. Alô Renata, chegou, alô Amanda, você não vai ficar de fora quarta-feira agora, essa quarta-feira foi absurdo. O que Deus fez, quarta-feira agora, foi um absurdo, foi muito tremendo. Amor, vem aqui para mim, eu acho que acabou a brilha do controle, já estava para a mulher acabar, tenta de me ligar. Quarta-feira agora, irmão, está todo mundo falando do culto até agora. Todo mundo que eu encontro, em qualquer lugar, ou mensagem, está falando ainda do culto de quarta-feira passada. Foi incrível, foi tremendo. Viu? Muito forte de linda, né? Quarta-feira foi tremendo. Se você não viu o culto de quarta-feira e não pôde ir, está lá no YouTube. Teve uma dificuldade muito grande na internet, pausou algumas vezes. Alô mãe, te amo. E, enfim, foi muito, foi muito poderoso. Está lá, teve essas batalhas da internet, mas foi geral no YouTube, o YouTube, o rapaz mostrou para mim o site. Não foi por causa da internet, não foi por causa de nada. E, mas o que deu para ver, porque eu sou obrigado a ver, eu não vejo. Eita, acabou a filha do controle aqui, terra. A batalha chegou, alguma coisa tem que acontecer. E está aí, a Estela está cantando e vai cantar mesmo, não tem como desligar. Puxa o carro, meu Deus. Vamos lá que estou ensinando a gravidinha aqui. Se não, se eu não, não dá ideia aqui, não desliga não, não consegue não. Vamos lá, vamos conversar a palavra. Quem foi quarta-feira da glória aí? Quanto agora foi, desligou de uma vez só. Aí se tu conseguir encontrar a pilha, tem pilha aí? Tá, aí vai lá na cozinha, bota a pilha e depois você volta. Vou fazer aqui. Já vai pegando a sua Bíblia. Quem foi quarta-feira passada? Diz aí pra mim. O fundo vai ser no violão hoje. Eu no violão, vambora. Misericórdia. Vamos lá? Gente, abre a sua Bíblia no livro de Jó. Já vai pegando a sua Bíblia aí. No livro de Jó. E fala mais uma vez pra reforçar. Quarta-feira agora, eu espero você lá na quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias. Vai estar a cantora Estela louvando. Descansa, quem te prometeu, garante. E eu vou estar ministrando de uma forma poderosa. A primeira quarta-feira nós trabalhamos com libertação. A segunda quarta-feira trabalhamos com cura. Você viu a quantidade de pessoas que foram curadas? Deu pra ver aí no YouTube? A quantidade de pessoas que... Quem tava lá viu. Cada testemunho que não deu tempo nem de dar todos os testemunhos, porque senão já acabou tarde, ia acabar mais ainda. Porque acabou a hora e ainda tinha gente pra contar testemunho. Ao ponto que acabou o culto e a mulher foi lá vomitar o câncer. Tá aqui a foto que mandava. Então, tipo, foi muito forte. Então, quarta-feira eu fiz de libertação. Foi de muitos... Inúmeros se manifestando. Na segunda quarta-feira eu fiz um culto voltado pra cura. E foi milagre de cura. E nessa quarta-feira agora, eu quero trabalhar com as divinas revelações. Palavra é o que não falta, porque a maior revelação é a Bíblia. E nós vamos louvar com a cantora estrela. E na outra quarta-feira já vai ser outro movimento. Então, já que nós só podemos trabalhar as quartas, então nós vamos usar as quartas pra fazer cada área específica pra quem tá na campanha conosco. Tem gente que não perde uma quarta. Pegou? Porque é bom que já vai tratando todas as áreas. Já bota tudo no lugar. Tá vindo gente de outro estado. Tá vindo gente de longe. Somente pra cultuar Deus conosco. Você não tem ideia. O rapaz que trabalha na quadra há 19 anos falou assim, ó. Eu nunca vi a quadra assim. Você tá entendendo? Que presença de Deus tem descido naquele lugar? Que presença? Porque a igreja somos nós. A igreja somos nós, né? Pedaço de tijolo. Você pode ver. A gente tá numa quadra, numa quadra que a escola, que é negócio de samba, mas a gente tá fazendo reunião no culto e Jesus tá curando, libertando, salvando. Por quê? Porque é onde você pisar a planta dos teus pés. É, tem o por herança, é onde colocar a mão é abençoado. Acabou. A unção, quando você coloca o pé no território, alguma coisa acontece. Isso é bíblico. Você pode ver o mover que tá. Então, se a igreja estiver dentro da quadra, dentro da praça, dentro de um monte, aonde for, cima de um monte, aonde for, tiver a verdadeira adoradora, a glória de Deus, ela desce. Ontem eu tava no supermercado. Passaram dois rapazes, dois funcionários do supermercado por mim. Me reconheceu. Eu tava de máscara e de boné, me reconheceu. E falou, pastor Leonardo, sou muito fã do seu trabalho. Deixa eu tirar uma foto com você. E eu, como sempre, tentando devolver o máximo do carinho que me dão. E eu, até dez. Ô glória, até dez. E tirou foto comigo um, e tirou foto comigo outro. Quando foi tirar foto comigo outro, meu corpo todo se arrepiou. E eu, todo ali com pressa, que já tava tarde pra comprar as coisas. Uns amigos meus, veio fazer um churrasco pra mim. Eu falei, vamos lá comprar carne. Quando eu tava comprando tudo, o rapaz que me deu o último abraço pra mim, tira foto. Meu corpo se arrepiou todo. Deus falou pra mim. Leonardo, fala pra ele. Isso, 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 isso. Aí Deus começou a falar com ele, poderosamente. E o outro olhando pra mim. Fiz até um vídeo com um falando pra falar pra varoa dele. Irmão, recebi um testemunho absurdo. De milagre, de vitória, através da revelação que foi ontem. Quando foi hoje, já teve testemunho. Por quê? Porque onde tem adorador, você pode pisar no mercado, no shopping. Meu irmão, a presença de Deus não é limitada apenas pra um lugar. Entendeu? Tem gente que tá me ouvindo aqui, que se não for pro culto, não é a mesma coisa. Por quê? Hã? Por que que tem gente que tá me ouvindo aqui? Talvez algum líder. Talvez alguém que tem algum tipo de responsabilidade ministerial. Porque quando você não vai pro culto, talvez, a maioria das vezes não é a mesma coisa. Por quê? A presença de Deus, por que que tem a ver você? Porque cada um carrega uma porção. O apóstolo Paulo vai dizer, eu conheço Deus em parte, em parte vou conhecendo, até que chegará um tempo que eu conhecerei, como por ele eu sou conhecido. O maior escritor, em quantidade de livro do Novo Testamento, que é o Brit Radachá, que é o apóstolo Paulo. Acaba de dizer que conhece Deus em parte. Se Paulo conhece Deus em parte, eu conheço Deus em quê? Em grão. Você tem entendendo? Ainda tem gente que acha que conhece muito Deus. Pode ter certeza. Que a maioria das pessoas que cortam pra cima, achando que conhece muito Deus, é eles que não conhecem absolutamente nada. Porque quem conhece Deus, primeiro ponto, é ser humilde pra reconhecer que não conhece nada perto de quem Deus é. Pegou? Por que quando você não vai, o culto não é a mesma coisa? Me responde. Por que quando você não vai, o culto não é a mesma coisa? Porque você carrega a porção de Deus. E cada um carrega uma parte. Aonde tem um verdadeiro adorador. É por isso que quando você... Por que você vai no culto? Por que você vai no culto que o Joãozinho pega o microfone e o fogo cai? Aí passa a oportunidade pra Mariazinha e parece que o culto morre. Tava tão gostoso. Poxa, o que foi dar o microfone pra essa menina? Caramba, foi embora, hein? Já aconteceu isso contigo? Quantos cultos você já foi que alguém tava assim, ó. É, pegou. É Deus. Ih, me arrepiou. Glória. Aí passa por outra pessoa. Parece que assim, ó. Joga um banho de água frio. Acabou. Matou o culto. Acabou. Quem tava na marcha já não tava mais na marcha. Quem tava sentindo já não tava mais sentindo nada. Quero ir embora. Por que que é isso? Por que que um funciona enquanto não? Porque se chama um são. Antes da presença vem, o jugo é despedaçado por causa da unção. E a unção, ela tem que estar em você. A Bíblia vai dizer, vós tem de unção e ela é verdadeira e ela te ensinará todas as coisas sem necessidade de que alguém vos ensine. Então, quando você tem a unção, aí sim, você tem poder pra despedaçar o jugo, é onde a presença de Deus desce. Tem lugar que a gente quebra o jugo pela unção e daqui a pouco a presença de Deus desce de uma forma tão grande que tem hora que eu largo o microfone e não preciso falar mais nada. Pergunto que eu largo o microfone e agora tá estampada. É gente caindo curada, pulando fome em língua, sendo batizada. E eu tô fazendo o quê? Nada. Por quê? Porque eu comecei debaixo de batalha. A unção quebrou o jugo e trouxe a presença. Porque a presença só vem quando nós nos reunimos no nome dele. Aonde tiver dois ou mais reunidos em meu nome. Aí você acha que quando você vai pra igreja, tem muita gente reunido no nome dele. Às vezes não tá. Aonde tiver dois ou mais reunidos em meu nome. Porque não adianta estar reunido se não for no meu nome. Porque tem gente que já não vai pra se reunir através do nome de Jesus. Tem gente que vai pra igreja por causa de amizade. Aí eu vou lá porque meus amigos estão lá. Céu lá. Eles fazem um bolo gostosinho. Eles me atraçam. Ah, é o quê que você quer? Você quer buscar Deus ou você quer matar a sua carência? Parece que a igreja que você escolhe não é a igreja que tem poder de Deus. É a igreja que mais te acolhe. Você tá carente? Não, mas eu quero te sentir abraçado, né? Aí não é batizado no Espírito Santo, não tem dom espiritual nenhum. Nenhum. Mas você se sente bem. Por quê? Porque você todo dia, alguém liga pra você. E aí, fulana, tudo bem com você? E vai dizer, ó, minha amiga, ó. Meu pastor é meu amigo. Os pastores que mais me ensinaram não foram meus amigos. Entendeu? Me ensinaram sendo. E eu colando junto, meu amigo. Eu sou um cara inteligente. Eu me considero inteligente. Eu gosto de andar com pessoas que tem que me ensinar. Eu aprendo tudinho. Observo tudinho. Eu aprendo vendo. Peguei. Entendeu? Vamos pegar no livro de Jó, que é melhor. Recebe a unção de Deus. Eu declaro sobre a tua vida que você tá recebendo a unção de Deus. Porque aonde você pisar, aonde você tocar, a presença de Deus vai se manifestar. Tu pode entrar numa casa. Tu pode entrar numa festa. Tu pode entrar até num momento de lazer, de prazer. A presença de Deus vai ser tão forte na tua vida que as pessoas vão reconhecer Deus na tua vida. Reconhecia tanto Deus na vida de Moisés que as pessoas estavam colocando um lenço pra tampar o rosto de Moisés porque o rosto de Moisés brilhava. Só que Moisés não andava com espelho porque eu não sei nem se na época existia espelho porque eu tenho convicção que não existia. Então, se Moisés não tinha espelho, ele não podia ver o próprio rosto, mas o rosto dele brilhava e as pessoas viam porque quem Deus usa não consegue se ver, mas as pessoas vêem. Alguém olha pra você e fala eu queria ter a fé que você tem. Tu fala De quem? Minha? A minha pequenininha. E alguém olha Pequenininha? Eu queria ter esse pequenininho. Você tem uma fé enorme, irmã. Tem gente que olha pra você e você não consegue ver. Quem vê o brilho é quem tá fora. Alguém olha pra você e vê o brilho e fala pra você assim Nossa, eu queria orar como você ora. Aí tu Tá falando comigo? Tá falando comigo, irmão? Tá brincando? Tá de boche? Eu sou todo tímido, rapaz. Olha aí, todo Ele Queria eu ser tímido assim, irmão. Queria orar igual você ora. Pegou ou não pegou? E alguns que não brilham como você vão querer tampar o teu brilho. Por que que tem gente que nos persegue e a gente nunca fez nada pra eles? Você sabe que quem fala mal de mim eu nunca vi na minha vida? Nunca apertou a minha mão. Sabe nem quem eu sou com o meu corpo, com o meu que eu durmo, o que eu busquei, o que eu passei, me conhece agora, não sabe nem o meu processo. Por quê? Por que que tem gente que tenta pagar? Porque a maior raiva de um fracassado é ver você ter sucesso. Porque a maioria dos fracassados são tão orgulhosos que eles se acham bom demais, mas são fracassados porque se sente falta de oportunidades. e quando ele olha alguém tendo um sucesso, ele fala assim, olha lá, não engulo ele. Porque sempre é mais fácil falar de quem está no campo. É muito fácil você ficar na arquibancada julgando o jogador. toca, olha aí, você vai ver se ela, tem que dizer o que é. Olha lá, joga mal pra caramba. Pelo amor de Deus, pra ganhar o dinheiro dele, quem ganha, eu faria melhor. Já pensou o jogo parasse ali um pause e o jogador olhasse pra você que é torcida e dizendo, ô meu irmão, desce aí, pega minha camisa e joga aqui. Agora eu quero te observar. Vai lá, faz melhor do que eu. Aí tu não vai ficar nem um minuto com a bola. Você está entendendo? A maioria das pessoas que te criticam não fazem melhor do que você. Essa é a verdade. A maioria das pessoas que te criticam não fazem melhor do que você. Você recebeu aqui o que eu estou falando? Chama quem te criticam, coloca de frente, faz a mesma coisa. Vai lá, faz o mesmo. Você está entendendo? Se eu pregar aqui pra você, Deus está falando com você hoje, meu irmão. Você precisa hoje entender quem você é em Deus e que você tem que buscar o chamado unção. Torno a dizer, lembra quando você vai no culto que você olha, alguém pega o microfone e você se arrepia todo e tem gente que pega o microfone e que te dá vontade de ir embora na hora? Hã? Meu amigo, isso se chama unção e você precisa buscar unção. Você precisa carregar Deus. Porque quando você tiver unção de Deus, então ninguém vai te parar. Porque a maior raiva do teu inimigo que é fracassado é olhar pra você e saber que todas as tentativas que eles tentam contra você é frustrada. Porque toda arma preparada contra ti não prospera. Aí o que eles fazem? Eles vêm e falam alguma coisa de você. Ah! Fulano é brigão! Então, aí tem gente que quando recebe qualquer tipo de calúnia para na igreja. Tem gente que é não me toque. Tem gente que é tão fraco que não precisa nem de vento pra derrubar ele. Ele não entra nem no deserto. Ele não sai nem do Egito, já morreu. Já me entrego, já cansei. Já viu? Aquela pessoa que só de olhar pra esteira já se cansou, nem subiu ainda. Tem gente que é assim. Tô falando? Tem gente que entrou na igreja só porque o vizinho falou mal dela e se converteu não. Então, vou parar que eu não aguento mais. Tão falando mal de mim. conhece alguém assim? Qualquer coisinha ele fala vou sair da igreja. Qualquer coisa o bebedouro deu defeito. Eu vou pastar eu vou embora. Vou sair da igreja. Ô irmão, fica aí vigia que sei o que tatatá aí ela fica. Aí falta a luz. Pastar eu vou sair da igreja. Ô irmão, calma aí. Qualquer coisa, irmão. Falaram mal dela. Vou sair da igreja. Meu irmão, quem não teve influência pra me colocar não tem autoridade pra me tirar. Quem me colocou foi Deus. Eu vou sair por causa de pessoas. Tem gente que é motivada por aplauso e elogio. Quem é movido por aplauso e elogio não serve a Deus, não. Por quê? Porque ninguém vai ser aceito se não for primeiro rejeitado. Um Deus é assim. Pegou? Ou não pegou? Deus está te dando estrutura porque o teu inimigo vai ficar revoltado. Toda arma preparada contra ti não vai prosperar. Toda língua que ousar contra ti tu a condenará. É herança nossa, meu amigo. Então, o que que teus inimigos eles têm que ver? Eles vêm e falam uma coisa. Tu é brigão. Aí tu está quieto. E continua buscando a Deus da mesma forma, fazendo tudo da mesma forma. Não se atinge nada. aí eles vêm depois. Passa 30 dias e eles voltam. Estou sabendo que ele é homossexual. Aí vai. Não aconteceu nada. Aí ele volta. Aí, ó. Viu o que deu no SVT? A foto. Que foto? Cadê a foto? Cadê a foto? Não deu nada. Só vê notícia. Crescimento, 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 crescimento. Aí eu estava até esse dia pensando. Caramba, eu não quero nada de errado. Fofoca. Por quê? Porque quando você tem a unção de Deus, irmão, o diabo não pode te parar. O diabo tenta me parar desde quando eu comecei a andar. Ele só quer parar quem está andando. Desde quando eu comecei na caminhada, o diabo tenta me parar. Já usou tudo que tu pode imaginar. Não consegue. Porque nada me separa do amor de Cristo. Nem os anjos que estão no céu. Nem principado e potestade. Nem altura, nem a distância, nem a profundidade, nem a nudez, nem a escassez. Nada pode me separar do amor de Cristo. E se tem alguém nessa live que é apaixonado por Deus, que ama a Deus aí, dá um glória a Deus gostoso aonde você estiver aí só para acordar quem está dormindo nessa casa. eita glória! Glória! Mas é... Conselho, tira a palavra da tua boca. Vou me desviar. Isso não existe do teu vocabulário. Ouviu? Tira da tua boca essa palavra. Vou parar. Vou parar. Hebreus 10, 38. O justo viverá pela fé. E aquele que recuar, a minha alma não terá prazer nele. Colocou a mão no arado, não pode olhar para trás. Acabou, meu filho. Não aceitou? Hã? Não leu o contrato antes? Ouve o evangelho. Vamos lá? Livro de Jó, capítulo 1. Deixa eu só deixar uma palavra para vocês. Recebam um são. Recebam um são. Recebam um são. Recebam um são. Quando eu receber um são, pode falar tudo de você, mas os teus inimigos vão reconhecer aí. Acho que o cara tem um são, não tem? Eita glória, Jô, me nasce, que é lauís e vão me atar e o ré-maná. O cara, tem os testemunhos que chegam. Não, não. Pode falar o que quiser, mas Deus é com ele. Tem um são. Você não está entendendo, não? Deus está te dando um são. Deus está te dando um são. Deus está te dando um são. Tu é grande, só que maior do que você é o anjo do Senhor. Tem gente que está recebendo agora o azeite dentro dos poros da tua carne até o tutão até o tutão dos teus ossos. Receba um são. a maná de obra. Receba um são. Jô, capítulo 1. Tem gente que está... Pode anotar o que eu estou te falando. Tem gente que está recebendo um são. Se prepara para cantar a mesma música, só que com efeito diferente. se prepara para fazer a mesma oração, só que com uma carga diferente. Se prepare para pregar a mesma mensagem. Se prepara. Vamos lá? Jô, capítulo de número 1. Versículo de número 1. Vamos que eu quero orar para você. Para você dormir um sono profético. Ter sonhos com Deus. vamos lá? Jô, capítulo 1. Versículo 1. Havia um homem na terra de Uj, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. Pula para o versículo 6. Pula para o versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus... Olha o que diz o versículo 6. Agora. toda atenção é pouca. Eu quero que você leia a Bíblia para você entender. Leia junto. Ó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Aonde Satanás veio? Entre quem? Os filhos de Deus. De novo. No dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, S maiúsculo, refere-se a Deus, veio também Satanás entre eles. Satanás veio entre quem? Os filhos do Senhor quando se apresentaram a Deus. Pegou ou não pegou? Eu preciso explicar alguma coisa? Eu vou dar continuidade na leitura. Tu já pegou, né? Quem são os filhos de Deus, irmão? Você é um filho de Deus? Quem são os filhos de Deus? Quantos filhos de Deus? Quantos filhos de Deus tem nessa live aqui? Se apresentaram diante do Senhor, quem se apresentou entre eles foi Satanás. Lembrando uma coisa, toda vez que você conseguir se apresentar diante de Deus. Porque nem todo mundo consegue se apresentar diante de Deus. Tem orações que você fez que você até dormiu de joelho na metade porque você não conseguiu acessar o mundo espiritual. Falar que acessa o mundo espiritual todo dia é mentira. Isso vem com o tempo e com o desenvolvimento. Então aprenda uma coisa, só que tem orações que você fez que se você tentar repetir você não consegue. Foi você que fez, mas você chorou, você orou de uma forma tão poderosa que você falou meu Deus, não fui eu e não foi. Você estava conseguindo atingir o mundo espiritual ao ponto que o Espírito Santo te inspirou. Você está entendendo o que eu estou falando? Toda vez que você consegue se apresentar diante de Deus, Satanás vai se levantar. Você quer ver o negócio? Daniel orou. No primeiro dia Deus ouviu. Lê Daniel. Lê. Um pouquinho a Bíblia. No primeiro dia ele ouviu, portanto, que Gabriel, após 21 dias descendo, ele fala para Daniel, Deus me amado, Daniel, no primeiro dia tu foi ouvido e eu vi enviado, só que houve uma batalha e depois de 21 dias guerreando, Deus enviou Miguel e a resposta de Daniel veio, mas foram 21 dias de batalha. Por isso que eu quero te explicar que toda vez que Daniel ora, batalha espiritual acontece. tem algum Daniel aqui? Toda vez que Daniel ora, batalha no mundo espiritual acontece. Você precisa ser Daniel para perseverar, porque enquanto Gabriel não apareceu, Daniel não parou de orar, porque ele acreditava na resposta, ele poderia falar, meu Deus, está demorando para responder. Ele poderia falar, parece que Deus está em silêncio, mas 21 dias ele permaneceu em guerra. É isso que você precisa entender, que quando você começar a orar, vai sentir medo sim. Quem está começando a entrar no mundo espiritual vai sentir medo, porque você vai entender que você se apresenta diante do Senhor, mas Satanás vem entre eles, os filhos de Deus. E tem gente que quando começa a orar, começa a sentir pessoas que estão atrás, elas ficam olhando, não tem ninguém, e começa aquele medo, e já começa a ouvir barulho, aí já começa a falar, estou ficando maluco demais, vou parar, vou parar, melhor parar, deixa do jeito que está, que está bom, estou morrendo de medo. E aí as pessoas param, renunciam, enterram o dom, tem gente que está me ouvindo, que quando era criança tinha visão, quando era adolescente viu coisas, passou tantos anos que se tu deixar, tu consegue visualizar e reviver aquele momento de novo na tua mente, porque marcou, tu não lembra que tu comeu há seis dias atrás, mas as experiências que tu teve, o que você viu, o que tu sentiu, nunca esqueceu, e tem gente que simplesmente por não saber como usar, por não conhecer a Bíblia, enterrou com medo. o que era para você, uma arma para combater o diabo, para você virar um medo e você enterrou, porque o diabo quer você vulnerável. Então pega essa aí por favor, pega essa aí por favor, toda vez que você entrar para a guerra, lembra que o diabo vai aparecer e você tem que estar pronto para a batalha, não tenha medo dele, enfrente-o, porque aquele que está em Deus o maligno não toca, ele vai aparecer para te amendrontar, mas ele não pode te tocar, porque você está em Deus, mil cairão do teu lado, dez mil e a tua direita, mas tu não serás atingido, por um caminho virão contra ti, por sete terão que fugir, meu amigo, você é guardado por Deus. Então não para de orar, quando você começar a se entregar no mundo espiritual, que você começar a acessar o mundo espiritual, o diabo vai se levantar e você não vai parar, dessa vez você não para. Tem gente que começou a falar em línguas e parou, por quê? Porque estava com medo, medo tem te parado no mundo espiritual, só que eu quero repreender, eu quero amarrar, eu quero combater esse demônio que está tentando na tua casa agora, colocar medo em você, o medo que te aprisiona, o medo que te impede de orar com fervor, que você tem vontade de orar sozinha, de se entregar da maneira que você tem vontade de se entregar. Deus está arrancando o medo que você tem de dormir no escuro, Deus está arrancando agora o medo que você tem de andar na casa sozinha de noite, Deus está tirando agora o medo, porque agora dá certo o horário da noite, começa o mesmo barulho a aparecer, parece que tem alguém andando na cozinha, não tem ninguém, mexe no prato, mexe na panela, faz não sei o quê, eu estou falando para pessoas que sabem o que eu estou falando, dá tal hora o cachorro vai lá e lá para a direção parecendo que está vendo alguém e tu fica todo arrepiado, você está entendendo? Deus está te dando uma autoridade para você combater, a graça que o diabo está fazendo porque ele sabe onde te atinge e hoje está caindo por terra, porque Deus está te fortalecendo, o espírito que habita em você não é um espírito de covardia, não, é um espírito de fortaleza, então receba força agora de onde você estiver me ouvindo, a minha voz está ecoando dentro da tua casa e eu declaro agora que o meu Deus está dando força para você da cabeça à planta dos pés, sete vezes mais forte, tem gente que nem percebeu mas por causa da presença do corpo que estava cansado o dia todo está leve igual uma pena, homina comina semina rassombra vai Deus está renovando alguém vamos lá termino esteja pronto para a batalha esteja pronto para a batalha sujeitai-vos a Deus resistir o diabo e ele fugirá de vós resistir fala de resistência vai ter um conflito vai ter uma guerra a guerra do deserto 40 dias e 40 noites por que que Jesus não expulsou o diabo do deserto quando apareceu no primeiro dia ficou lá 40 dias tentando por que? por que que Jesus não chegou e falou no meu nome saiu saiu acabou não por que que ficou 40 dias o diabo no deserto tentando Jesus o que que é principado e potestades irmão? fala pra mim não sabe? tem igreja que não sabe nem o que que é mais demônio? fala 3 nomes de demônio e acabou não sabe mais nenhum só tem demônio no inferno caiu até essa parte do céu quando o Lúcio foi expulso isso significa que um cálculo matemático teológico vai dizer que pra cada um demônio que tenta contra a tua vida tem dois anjos pra te proteger maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo o anjo do senhor acampa ao redor daqueles que amam e o temem vamos lá tem demônio que os discípulos entram dentro de uma cidade expulsam é todos e esses mesmo discípulos pra quem lê a Bíblia entende essa história estão voltando da cidade todos felizes expulsando todos os demônios aí viu isso obedece Jesus vai falar assim ó não os alegrei porque os demônios vos submetem antes vos alegravos que tem o vosso nome escrito no livro da vida esses mesmos discípulos que expulsaram o demônio de uma cidade inteira agora são chamados por um pai que tem um filho que é rapazinho que desde a infância aquele demônio perturbava e os discípulos são chamados pra expulsar o demônio daquele filho daquele pai desesperado e os discípulos não expulsam sabe o que vai acontecer o pai vai até Jesus e vai falar pra Jesus mestre chamei teus discípulos não puderam resolver mas o meu filho e Jesus vai chamar e a bíblia vai dizer que Jesus vai libertar aquele rapaz os discípulos vão ficar envergonhados e os discípulos vão chamar Jesus em particular está na bíblia vem aqui abrindo por favor não fala alto não por que nós não conseguimos expulsar Jesus vai dizer porque tem demônio que só sai através de jejum de oração Jesus está dizendo tem demônio tem casta de demônio que só sai através de jejum de oração ou seja os demônios que você expulsou daquela cidade são fracos e esse demônio que você está tentando expulsar é mais forte do que aqueles e pra aqueles você tem preparo mas pra esse você não tem essa só sai através de jejum de oração ou seja vai jejum a mais e orar a mais você entendeu? ou não entendeu? tem gente que vai sentir tanta batalha espiritual que tem gente que já sonhou ou foi mesmo acordado com um demônio tão pra ele pesado que você foi tentar repreender e tem gente que fez isso aqui não sai a voz parece ter a garganta já sentiu isso? quando não acorda com a sensação de que tem alguém enforcando ele ele não consegue acordar socorro que tanto socorro e ninguém escuta parece que vai morrer estão enforcando ele e aí? mas pastor já orei nessa casa e não saiu é o que? você está pensando que você está vivendo o evangelho ou pode pirim é mágica? tem gente que acha que o mundo espiritual é burro burro é a pessoa está entendendo? burro é a pessoa de achar que o mundo espiritual está entendendo? vive uma vida toda errada aí entra em casa acontece uma coisa nome de Jesus sai saiu né nome de Jesus foi nome de Jesus foram tentar expulsar no livro dos atos apóstolos exorcistas filhos de Cefas um demônio viram o Paulo expulsar e quiseram repetir igual o Paulo no nome do Deus de Paulo sai os demônios falaram assim meu amigo deixa eu falar pra vocês Jesus eu conheço Paulo eu sei quem é mas vocês são quem? não sei não levaram uma coça saíram todas arrebentadas lê a Bíblia tem gente que acha que é qualquer um? tu acha que é qualquer um? aí tá aí tem gente que dentro de casa sem autoridade nenhuma de Deus porque não tá buscando olha pra casa e tem gente que sabe que tem um diabo que tenta de tudo quanto a tua casa pastor tá arrepreendido na minha conta não não tem briga que acontece na tua casa você não sabe nem porque brigou já viu? é o que? espírito de loucura? tem marido e mulher que briga sem saber o porquê brigou começa aí você pegou o chinelo que tava aqui que chinelo? o meu fala direto comigo hein não tô falando normal não é cílio e começa daqui a pouco os dois tá brigando caindo no pau aí vai deitar vão ficar de bem pô aí fica de bem aí a gente fala aí brigou por que mesmo? sei lá e verdade tu falou agora pastor? caiu a ficha aqui hein eu acho que é espiritual tu acha? quando tiver certeza tu me procura aí fala comigo tá? tem gente que tá me ouvindo aqui que tem doença ou o filho meu irmão já levou em tudo que é médico médico de todo tipo de jeito e não consegue resolver tu tá com o corpo em carne viva já tem biópsia já tem do seu o que não consegue descobrir é o cabelo que não para de cair é a unha que tá e eles contêm você tá entendendo? aí vai em todos os médicos o médico não descobre o que que tem e pastor será que é espiritual? hum será? não sei pensando bem você tá entendendo o que eu tô falando? tem gente que tá me ouvindo aqui que a avó não deu certo casamento a mãe não deu certo casamento ela não dá certo casamento as tias não dão certo casamento e detalhe o relacionamento dela termina da mesma forma parece que os ex se entram em contato fazem um grupo no whatsapp pra mostrar a forma de terminar porque tudo acaba no mesmo tempo e da mesma forma já reparou? parece que você revive e aconteceu a mesma coisa que aconteceu e aconteceu com o Júnior que aconteceu com o Diego e aconteceu com o Carlos que aconteceu com o Júnior que aconteceu com o Diego e aconteceu com o Leandro que aconteceu com o Júnior que aconteceu com o Carlos que aconteceu com o Diego e aí daqui a pouco tá o time de futebol se repetindo é ou não é? daqui a pouco eles viram amigo põem embora e sentam aí sozinha é? aí você fala meu Deus é verdade minha vida sentimental tá amarrada pastor pastor verdade a minha vida da minha família toda é verdade eu acho que é espiritual tu acha irmã você tá entendendo? você precisa entender que o teu pensamento o teu achismo não vai alterar tua vida e o cara passa muito tempo pensando aí tem gente que fala assim qual é o sentido da vida? por que que eu nasci? podia me colher porque eu não sei sei o que eu quero pra minha vida eu não sei o que Deus quer pra minha vida cadê tu? fala comigo que eu quero saber e Deus tá dizendo preguiçoso não vou falar leia a Bíblia Jesus falou pra Pedro o apóstolo Pedro antes de ser apóstolo falou pra Pedro com o discípulo ali ó na mesa disse assim ó Pedro tu vai me negar ainda hoje antes que o galo cante tu vai me negar o galo canta três o galo canta duas vezes e tu me nega três mas tu vai me negar sabe o que acontece no livro de João? Pedro nega diante do pátio Jesus passa ali só no livro de João fala que Jesus olhou pra Pedro só olhou não falou nada e Pedro chorou amargamente por que que Pedro chorou amargamente? porque lembrou que Jesus falou na mesa mas Jesus não falou nada Jesus só olhou por que que Jesus não falou nada? Jesus podia passar e falar falei te falei a bíblia diz e Jesus só olhou só no olhar Pedro chorou amargamente em outras palavras eu não vou repetir o que eu já falei tem gente que tá dizendo Deus não fala mais comigo pastor Deus tá dizendo já falei o que tinha pra falar pastor Deus não fala comigo pastor já falei o que tinha que falar tem gente que fica pedindo confirmação pra Deus Deus fala 25 vezes a pessoa não toma atitude quer quantas confirmação? o problema não é Deus falar é você que não tem fé pra acreditar no que ele fala porque Deus quer falar comigo ele só fala uma vai eu já fui se Deus falar abaixa eu baixei o que Deus mandar eu não fico pedindo atrasando meu ministério se Deus falar vai aí eu senti Deus falei vai aí é Deus eu vou não aí a pessoa fica vai será fala comigo de novo vai pro outro culto aí lá no outro culto a pessoa fala vai aí tu caraca duas vezes menina em lugar diferente Deus tá falando comigo vai escutando vai confirma aí pai de novo aí tu vai na padaria alguém aparece e fala vai aí tu eu vou vou não não vou não eu vou já tá aí um ano vai 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 tu não sai do lugar quando Deus fala com você algo repetido não fica feliz não fica triste se cobre quando algum profeta repetir profecia pra você não fica feliz se cobre sabe por que significa que Deus já falou e não mudou nada porque você não agiu pegou quantas vezes Deus vai ter que falar pra você sabe quantas vezes Deus teve que falar com Abrão pra sair da casa da parentela uma pegou sabe quantas vezes Deus teve que falar com Cornélio pra mandar homens buscar Pedro e Jó uma pegou e com você Deus tem que falar quantas vezes e com você Deus tem que falar quantas vezes Deus está falando alguém poderosamente alguém falou por esses dias Deus não fala mais comigo Deus está dizendo pra você Pedro eu não falo pra você eu só olho já falei o que tinha pra falar aleluia eu estou todo arrepiado aqui como não 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 zereganutida zoma nasci zereguemio vazio e quémia compro macho onde rasse quelebarabadaram andoreguemá ou aleluia quem pode há um varão todo de fogo que está dentro dessa sala aqui agora há um varão há um ser todo de branco aqui com a remina sucanta lá cheia acredite quem quiser o problema é teu Deus está falando com alguém poderosamente você não tem ideia da batalha espiritual que está acontecendo Daniel por tua causa você não tem ideia você não tem ideia da batalha espiritual que está acontecendo contra tua vida é por isso que você está vivendo em dupla em duplo pensamento cocheando em dois pensamentos até quando é por isso que uma semana tu fica bem uma semana tu fica mal uma semana tu é quente uma semana tu se desvia uma semana tu está feliz outra semana tu está depressivo as pessoas não conseguem mais saber quem você é você não consegue saber quem você é você está perdido aí vem Deus meia-norte 43 descendo com o varão dentro dessa telematobrifa para falar com você face a face olha versículo de número 6 num dia que os filhos de Deus vieram apresentar se diante do Senhor veio Satanás veio também Satanás entre eles 7 então o Senhor perguntou a Satanás de onde você vem da onde você vem quem está vindo é o diabo porque não é Deus que vai ao teu diabo é o diabo que está vindo aonde Deus e por que Deus deixa deixa eu te fazer uma pergunta por que Deus não destrói o diabo pergunta doida me diz por que os demônios não se multiplicam o diabo não pode criar então ele levou até essa parte até essa parte que permanece por que que se os demônios não são unipresente unipotente uniciente porque são atributos que só são de Deus por que que você expulsa uma entidade dentro do culto e repreende ela na vida de uma pessoa passa dois dias e volta outra pessoa com aquele demônio ali dentro por que que a gente não ora por libertação e fala assim ó meus irmãos acabei de expulsar o demônio aqui agora esse aqui morreu esse aqui é marrado acabou não tem mais nada não me responde por que que Deus não te sai me responde qual é o final de Lúcifer você sabe é morto ou preso quem é inteligente me responda quem é inteligente me responda qual é o final de Lúcifer é preso ou morto em Apocalipse e aí quero ver quem é bom de Bíblia agora ou você vai saber porque ele destrói o diabo fica comigo aí quero ver quem lê a Bíblia Nelsile falou certo Tamir falou certo Patrícia falou certo Lília tá falando certo Cristiane tá falando certo o povo tá bom de Bíblia Laysa tá falando certo Renata tá falando certo Fabiano tá falando certo tá lendo o povo tá bom de Bíblia mas deixa eu te falar uma coisa preso é uma coisa morto é outra e por que Deus não mata já parou pra perguntar isso deixa eu te explicar uma coisa por que que o final é preso não morto me responde deixa eu te explicar uma coisa um dia eu tava no gabinete entrou uma mulher a mãe de um rapaz entrou dentro do gabinete falando pastor eu vim aqui pedindo pastor oração pelo meu pelo meu filho falei amém irmã vamos estar orando deixa o nome dele pra mim qual é o propósito ela vai dizer assim pastor eu vim aqui pra orar pro meu filho ser preso eu falei tu é doido é ser preso pastor ele não sai do tráfico ele já quase morreu duas vezes três vezes eu prefiro ele preso lá dentro pra ver se Deus trata eu prefiro meu filho preso do que morto deixa eu explicar uma coisa que quase ninguém toca no assunto antes de diabo ser diabo satanás que isso tudo significa inimigo ele era Lúcifer e ele era o querubim da guarda real a bíblia só menciona nome de três anjos com grandes responsabilidades Gabriel na mensagem Miguel na guerra e Lúcifer na adoração a bíblia vai dar revelação pra um profeta dizendo tu querubim da guarda real e vai falar da beleza e portador da luz da glória que ele transmitia ele era tão ele era tão elevado diante dos anjos que o orgulho entrou no coração de Lúcifer porque a bíblia vai dizer que ele vai dizer pensar subirei acima das estrelas e estabelecerei o meu trono ao lado do altíssimo e serei semelhante a ele você entendeu? o orgulho transformou um anjo em demônio e um homem em bicho depois vê o que aconteceu com o Nabucodonosor com o meu capim um animal cuidado com o orgulho o orgulho só te prejudica cuidado Lúcifer queria um trono de Deus sim ou não? Lúcifer queria o trono de Deus sim ou não? quer que você responda vamos embora quando você ouviu isso na sua vida nunca? vamos lá tem coisa mais aí para você Lúcifer queria sentar no trono de Deus gente sim ou não? me responde aí que eu estou esperando Pires respondeu que sim Renata respondeu aqui ó Jossilda respondeu que sim Tamir respondeu que sim que Lúcifer queria Lúcifer queria sentar no trono de Deus ó estão falando aí ó Procélio falou que sim Fabiano falou que sim e está todo mundo errado todo mundo errado vamos ler o versículo de novo subirei 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 acima das estrelas e estabelecerei o meu trono ao lado do altíssimo ao lado não é no trono ele não queria sentar no trono de Deus ele queria sentar o trono do lado de Deus quem é que tem trono do lado de Deus me diz aí quem é que tem trono ao lado de Deus ele queria sentar ao lado e ser semelhante quem é que tem trono ao lado de Deus e é semelhante a Deus eu quero ver quem é bom aí de Bíblia quem é quem é que tem o trono ao lado de Deus e é semelhante ao Pai vamos lá o meu Jesus Jesus o nome de Jesus não aparece no antigo testamento ele aparece como Emmanuel raiz de Jessé mas não fala Jesus no antigo testamento mas no antigo testamento falou de Lúcifer Jesus ganha nome aonde o nome acima de todos os nomes ele só ganha aonde depois do sacrifício de cruz ele assim está na Bíblia oh meu amigo eu vou ler a Bíblia para você aqui sem abrir ela que haja em vós o mesmo sentimento que houve Cristo Jesus que mesmo sendo Deus não usou por usurpação ser igual a Deus antes desvaziou-se a si mesmo tomando forma de servo e sendo achado na forma de homem foi obediente até a morte morte de cruz pelo que Deus exaltou soberanamente e lhe deu o nome não tinha lhe deu o nome se estou lhe dando não tem como é que eu vou te dar e lhe deu o nome acima de todos os nomes para que no nome de Jesus Cristo se dobe todo o joelho no céu na terra e debaixo da terra e que toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai pegou a visão? os antigos profetas do antigo testamento conheceram apenas o Pai nós somos a geração que temos acesso porque o véu foi rasgado pelo nome de Jesus que veio ser o nosso caminho de passagem até o céu ele que vai dizer eu sou o caminho a verdade a vida ninguém vai ao Pai se não for por mim Jesus está dizendo quer chegar no Pai quer conhecer o Pai como Moisés conhecia então vai ter que vir pelo meu caminho e como é que é o teu caminho eu vou deixar registrado na Bíblia para você seguir porque aquele que diz que está nele tem que andar como ele andou porque ele foi para nós o exemplo do caminho pegou não te convenci ainda né vamos lá quem é que senta ao lado do Pai Apocalipse capítulo 3 versículo 20 depois dá uma lida escrito a porta e bato se eu vir e abrir entrarei e serei com ele e ele comigo Jesus está dizendo versículo 21 porque assim como eu venci venci o que irmão? a cruz assim como eu venci e foi me dado o direito eu não tinha? porque está sendo me dado agora Apocalipse 3 21 assim como eu venci e foi me dado o direito de que Jesus? sentar no trono com meu Pai assim se vós vencer de sentar no trono comigo porque no céu vai ter trono para as pessoas sentarem porque no céu vai ter trono para as pessoas é uma promessa de Jesus está dizendo assim como venci foi me dado o direito de sentar no trono comigo com meu Pai assim se vós vencer de sentar no trono comigo e aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja lê lá depois viu relato com pleno zon genat o plomo eita Jesus tremendo vamos vamos concluir aqui para terminar vamos acelerar para cada hora mas há uma unção muito forte aqui porque que a gente não expulsa o diabo no nome de Deus no nome de Deus Pai está amarrado a gente expulsa no nome de quem de Jesus o que Jesus vai dizer em Marcos 16 17 os sinais seguirão em que crê em meu nome expulsarão o demônio curarão o enfermo falarão novas línguas em meu nome porque a raiva do diabo é saber que Jesus está sentado no lugar que ele queria sentar além eu já provei você na Bíblia que Jesus sentava que senta do lado de Deus o próprio Estevão quando foi apredejado viu o filho de pé aleluia a destra do Pai pegou pegou a visão já vou terminar a mensagem mas é muito forte a gente nunca ouviu isso nunca ouviu mesmo é revelação de Deus pega 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 e aí tremendo né um dia o discípulo se eu não me engano o Filipe falou assim para Jesus como é o Pai aonde é o caminho Jesus vai dizer tanto tempo comigo que não sabe eu sou o caminho a verdade a vida ninguém vai ao Pai se não for por mim e quem vê a mim vê o Pai porque eu sou semelhante a Ele esse Jesus é tremendo mesmo o ressurreto o vivo o poderoso o grande três dias estava de pé ele vai seminar e aqui me comprou com sangue Jesus tremendo você conseguiu entender a revelação aí? você está entendendo que Deus está falando com você pessoalmente? e lá com tem gente que fica pastor olha para mim eu estou te mandando mensagem falar comigo pelo amor de Deus o que adianta o pastor Leonardo falar contigo não vai mudar nada mas o Deus que usa a boca do pastor Leonardo tem poder de mudar tudo Deus está falando contigo e você não está entendendo o problema não é Deus falar é você entender por que que Deus não destrói o diabo? porque Deus o ama existe ódio em Deus? rancor em Deus? mágoa em Deus? me diz sim ou não? existe mágoa em Deus? Deus está magoado? existe rancor? ódio Deus é ódio o diabo aprenda uma coisa lê Isaías depois que vai dizer quer ver? Isaías 45 versículo 7 vê aí se está certo a mão no Google porque é muita coisa na minha cabeça mas acho que é depois você lê eu sou o Senhor que crio a luz crio as trevas faço paz caso desgraça eu sou o Senhor e faço todas as coisas lei vê Isaías 45 7 vê se é isso que eu estou falando depois você dá uma lida aqui ó abre aí no Google vou achar a primeira aqui ó ó já foi é isso aí está certinho só quis confirmar Isaías 45 7 pode ler lê depois deixa eu te falar uma coisa para você te apresentar o som um Deus de amor meu Deus antes de ser amor ele é fogo subidor livro de 1 Samuel capítulo 2 versículo 6 é ele que dá vida é ele que tira a vida versículo 7 é ele que enriquece é ele que empobrece é ele que exalta é ele que abate é ele quem matou os primogênitos do Egito ele o espírito mal que entrou em Saúl veio da parte de quem dá uma lida depois Deus ele governa quem foi que matou os cavaleiros nas águas do êxodo foi Deus o mesmo Deus que abriu o mar para livrar um povo foi o Deus que fechou o mar para matar outro povo o mesmo Deus Deus que abre o mar para livrar um povo é o mesmo Deus que fecha um mar para matar outro povo porque o mesmo milagre que Deus faz na tua vida serve para te dar milagre para consertar alguém pode ver que todo milagre que acontece na nossa vida uns desfrutam conosco o outro se mordem revoltado de cada vitória que tu conta porque o mesmo mar que serve para você e o teu povo passar é o mesmo mar que fecha para trazer justiça para o povo egito pastor mas Deus não é bom mas ele é justo e quem disse que ser bom não é ser justo quando um juiz condena um preso um homem estrupou não sei quem aí o juiz fala está preso o juiz é bom ou o juiz é mau me diz porque o meu Deus ele é juiz dos juízes quando um juiz condena alguém que praticou um crime ele está sendo bom ou ele está sendo mau ele está sendo justo você está entendendo o que eu estou falando então aprende uma coisa se Deus é tão bom porque ele manda a gente para o inferno que Deus está dizendo eu sou bom mas esqueceram de falar que eu sou juiz e sou justo esqueceram de falar o que eu escrevi na parede do rei para Daniel ler menemene ter que eu passei pesado foge na minha balança e tem a chave em falta porque aqui no céu tem balança e tu vai ser pesado cuidado você entendeu você se acostumou talvez para tua mãe com teu pai que você acha que tua mãe ou teu pai é bom porque esconde os teus erros porque a tua mãe te abafa para o teu pai não saber para não te bater porque o teu pai te abafa para não dar problema com a tua mãe e você acha que o teu pai é bom por causa disso não está sendo bom porque ele está deixando de ser justo Deus só repreende quem ele ama se o Deus que você serve não puxa tua orelha não é o mesmo Deus que o meu pastor religião são várias mas Deus é um só meu amigo te esqueceu de falar que existe um só Deus isso está certo mas existe também só um caminho então não tem atalho não tem outra viela não tem outro jeito para chegar nesse Deus se não for pela palavra lâmpada para os meus pés e a tua palavra luz para o meu caminho não existe está no caminho se não tem palavra pegou? então se você está numa religião que fala que ama Deus mas vai contraditória a palavra posso falar uma coisa tu pode reconhecer que é um só Deus mas tu não sabe o caminho que leva a ele então pastor qual é a tua religião para me seguir também tu é crente? não tu é católico? não tu é espírita pastor? não tu é o que? eu sou palavra porque o que a palavra fala está falado se dentro das igrejas dos crentes eu vejo que não tem palavra então eu não faço passo não represento se eu vejo que não sei o que por que pastor? porque eu tento viver debaixo da palavra dando o meu melhor não sou perfeito tenho muita coisa para mudar mas estou mudando cada dia que passa cada hora que passa eu estou mudando o legal é que eu estou muito longe da onde eu quero chegar mas também estou muito longe da onde eu comecei eu estou muito longe da onde eu quero chegar vai mais longe mas eu também não estou perto da onde eu saí não já mudei muita coisa e aquele que começou a boa obra é fiel para completar até a vinda de Cristo Jesus até a volta do meu Jesus para me buscar eu estou me aperfeiçoando Deus está aprimorando a obra dele em mim pegou já viu quando você vai no shopping e tem uma área que está fechada protegida porque está fazendo obra tem uma placa amarela ali escrita sabe o que desculpa o transtorno estamos em obra se você tiver algum transtorno comigo meu amigo desculpa o transtorno estamos em obra lutando para se aperfeiçoar o mais rápido possível melhor do que aqueles que falam que são perfeitos e quando você toca é igual o sepulcro caiado bonito por fora e por dentro é estragado o que tem de casa que é bonita por fora mas não tem estrutura não tem fundamento está caindo aos pedaços sabe por quê? porque tem aparência mas não tem estrutura é ou não é? Deus está falando assim quem tem casa na areia vai vir tempestade vai cair mas quem tem casa na roça está estruturada pode vir tempestade que ela não cai aí você olha para a casa do vizinho sempre mais bonita que a tua isso eu estou falando espiritualmente a vida dos outros parece ser melhor do que você tudo aparência para de acreditar em tudo que você vê no Instagram no Instagram tudo perfeito casamento perfeito mulher perfeita homem perfeito é tudo perfeito é tudo filtro é tudo fake é tudo maquiagem na maioria das coisas é tudo mentira é trabalho assim como existia artista para novela como existe existe artista para internet e vocês acreditam ah eu viajando e está tudo bem só vitória só love só love inferno a realidade não é aquilo pastor como é que você sabe ah eu não conheço milhares você está entendendo o que eu estou falando para você você inveja as casas que são feitas na areia deixa eu falar uma coisa para você tu pode ser uma casa que você não acha bonita você acha que não tem a vida que tu queria tu queria ser mais rico tu queria ser mais o que mas tu é na rocha já passou tanta coisa nessa vida tem gente que do nada ficou depressivo e se matou tem gente que fala e tu está feia meu Deus acabou meu dia tu meu irmão tu sofre bullying desde quando nasceu tua própria mãe chamava vai cabeça sua cadê você na escola ninguém sabe o teu nome é tudo apelido mas você que foi tão levado ao extremo que enquanto tem gente se matando porque não me toque qualquer coisinha quebra de cristal você está tão fortalecido que Deus está fazendo você crescer para viver um novo tempo de exaltação de Deus sobre ti pegou? deixa eu terminar se eu não paro que eu começo eu me dou eu que se for colocar a mão quero dar excelência eu começo a pregar falar do meu Deus eu gosto de dar excelência cadê o povo que falava que eu só revelava que eu não pregava sumiu? maior tempão falava que eu só revelação eu que não postava pregação cadê o povo para pedir desculpas já inventa outra coisa que essa já não deu mais 40 dias pregando mensagem diferente nunca mais falaram agora vai no meu facebook no filtro que eu não esqueço não vocês esquecem eu não esqueço vai lá atrás vê os vídeos das revelações eles falando lá que não tinha palavra agora eles sumiram quem não pede perdão não ele vem com outra ele vem com outra mas não pede perdão pegou? vamos lá para terminar receba alimento porque tu está entendendo autoridade do nome de Jesus que está sobre a sua vida é por isso que existe uma guerra ou você faz aliança com Jesus e tem gente enquanto tem gente fazendo aliança com Jesus fazendo uma aliança com Jesus tem gente fazendo pacto com o diabo e o diabo não quer qualquer um não o diabo só mira em quem Jesus quer por isso que é onde abundou o pecado superabundou a graça você já reparou? Jesus entra numa cidade de gadara Jesus tem a servição de pessoa? sim ou não? por que Jesus vai numa cidade e não visita ninguém na cidade só visita um? eu gosto de fazer essas perguntas meu irmão vamos lá Jesus tem a servição de pessoa? então me responda por que Jesus vai para a cidade de gadara e só visita um gadareno que estava preso endemoniado? por que não visita mais ninguém em gadara? naquele momento ele chega ali o gadareno deixa o gadareno para pregar o gadareno vai pregar e vai ganhar vai impactar a gadara inteira você lembra do gadareno que vivia no sepulcro? estava preso e as pessoas iam lá para correntar e blá 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 quando Jesus chega lá expulsa o demônio a legião que entra nos porcos os porcos se matam sabe dessa história? meu amigo o rapaz que ele liberta por Jesus quer seguir Jesus Jesus falou não você não você fica por que? porque eu preciso de você aqui e ele vai ser um evangelista vai pregar ao extremo lá em gadara por que que Jesus não foi em outra casa se não me diz o diabo e por que que o diabo pega uma legião mais de dois mil demônios dentro de um rapaz se os demônios não são unipresentes e não pode ter em todo lugar por que que o diabo não pegou dois mil demônios e falou ó vamos tentar aqui ó fazer reunião com o inferno dois mil demônios aqui ó vamos lá você vai pra direita tu vai pra esquerda tu vai na casa de fulano vamos tentar atacar duas mil famílias não ele pega dois mil demônios e tenta contra uma pessoa sabe por que a batalha intensa com você é o extremo? sabe por que que o inferno vem pesado contra você? porque o inferno identificou quem você é só você que não meu Deus tá forte essa palavra aqui sabe por que da tua família parece que toda mira do inferno é contra você? porque o inferno identificou quem é você mas você ainda não o inferno tá vindo com dois mil demônios tentando pra lutar e você ainda não sabe quem você é porque se você soubesse quem você é você não tava de cabisbaço você entenderia que mil cairão ao teu lado ó meu irmão ó meu irmão dez mil à tua direita é total de onze mil demônios mas você não serás atingido então pra cada onze mil demônios que se levanta já vai um recado do Salmo 91 verso 7 vai cair mil ao meu lado dez mil à minha direita eu não serei atingido pegou? então no nome de Jesus entenda quem você é e enfrenta essa batalha pelo amor de Deus guerreia você não vê que o diabo tá tentando te matar de toda forma botando pra você tomar rivotril, lexotan, diazepam calmante, tarja preta tá tentando tomar remédio tem ansia tudo que é tipo de jeito você não vê me diz e o Senhor disse a Satanás versículo 8 da onde o diabo veio de rodear a terra e passear por ela porque quem não tem mais objetivo vive uma vida rodeando sabe porque que Deus não destruiu o diabo? porque Deus o ama porque foi Deus que criou Deus tem o poder de ver o futuro? sim ou não? Deus tem o poder de ver o futuro? sim ou não? se Deus tem o poder de ver o futuro então quando Deus fez Lúcifer não sabia que Lúcifer ia ser expulso? sabia? e por que que fez? por causa de um propósito tudo tudo é um propósito tudo o que faz a vida ser vida o presente que nós recebemos é o livre-arbítrio é o poder de escolha Deus está dizendo eis que pus diante de ti o caminho da bênção e da maldição escolhe o posto qual você vai seguir existe dois caminhos o espaçoso e o estreito pegou a visão? quem era de homina? você quer ver um exemplo para a gente terminar? deixa eu te fazer a tua cabeça pensar mais ainda Jó já era o homem mais rico do oriente ele já tinha tudo o que precisava todo mundo fala que Deus deu em dobro para Jó mas para quem já era o homem mais rico do oriente ele não estava ligando para ganhar em dobro não é ou não é? sim ou não? o cara já era o homem mais rico do oriente aí todo mundo pensa que ele passou tudo o que ele teve que passar que ele passou tudo o que teve que passar para ele ganhar em dobro meu amigo meu amigo nem tudo ele ganhou em dobro os filhos ele ganhou em dobro quantos filhos ele tinha? 10 quantos filhos ele teve depois? 10 o dono de 10 é quanto? 20 quantos filhos ele ganha? 10 e deixa eu te fazer uma pergunta para você se Deus prometesse ganhar 20 filhos no lugar de um teu tu queria perder um? ninguém quer perder a mãe que ama o filho não quer perder um por 20 por 100 eu quero te explicar porque que Jó passou por isso eu vou te explicar agora é muito mais além do que Jó é muito mais além do que Jó meu irmão porque a Bíblia vai dizer que quando Satanás vem entre os filhos de Deus na presença de Deus e Deus pergunta de onde tu veio Satanás ele vai dizer de rodear e passear pela terra o próprio Deus não o diabo que fala não o próprio Deus está na Bíblia leia continua esse versículo o próprio Deus vai falar assim tem observado o meu servo Jó por que que Deus está falando isso? me responde tem observado o meu servo Jó homem íntegro reto que do mal se desvia por que que Deus está falando isso para Lúcifer? você bate papo com o inimigo? tu fica perto do inimigo inimigo tu deixa o inimigo entrar perto entrar na tua casa ficar perto de você tu deixa tu quer papo com teu inimigo? tem gente aqui que se vê o inimigo atravessa a rua bloqueia, exclui por que que Deus está falando com Lúcifer? por que que Deus está falando com Satanás? me diz aí tem observado o meu servo Jó homem íntegro reto que do mal se desvia olha olha a situação olha o jogo da vida olha que incrível ó o diabo responde ao orgulhoso respondendo que os orgulhosos tem tudo respostinha né? ó também né cercou ele de bens tudo que você deu para ele em outras palavras também então tudo que você deu para ele que não te ama também enriqueceu o cara porque Deus é pai Deus é abençoador Deus sabe abençoar os filhos e o diabo também também cercou ele de bem permita que eu toque em tudo nele para ver se ele não blasfema na tua face olha o diabo fazendo desafio Deus olhou e falou toque em tudo menos na vida Deus permitiu quem fez a proposta é um jogo? para que? me responde porque o mundo espiritual vai muito mais além as pessoas se engrandecem muito deixando parece que você é o cinto do universo você é uma melhor você não sabe o que acontece torno a dizer Deus o ama por isso que não destrói só que Deus é justo por quê? porque tem gente que eu amo mas eu não posso conviver porque tem gente que eu amo mas não pode mais entrar na minha casa porque tem gente que eu amo mas não pode estar mais perto porque tem gente que eu amo quando Deus permite Lúcifer vai tocando e Satanás toca em tudo menos na vida de Jó mas tocou na saúde tocou no relacionamento tocou na família tocou na finança tocou em tudo por quê? porque no mundo espiritual tem um desafio Deus vai ensinar para Lúcifer através de um servo Jó dizendo um homem que é menor do que você na matéria que eu fiz porque os anos são mais fortes do que nós e Lúcifer é um anjo caído está dizendo um homem que nasceu em pecado um menor do que você eu vou mostrar para você que ele é fiel e você tinha tudo e não é fiel você está entendendo? Lúcifer tinha tudo mas tem gente que tem tudo mas não está satisfeito meu Deus do céu tem gente que tem síndrome de Lúcifer porque Lúcifer já era um anjo grande era um querubim da guarda real mas não se contenta ele quer mais tem gente que não se contenta já tem tudo mas sempre quer mais e esse querer mais faz ele passar em cima de pessoas e esse querer mais já é gerente mas quer ser o patrão já está crescendo mas já quer dar uma rasteira são pessoas que o final é tanta sede de crescer acima de tudo e de todos que acaba caindo para estar debaixo dos nossos pés e o Deus de paz em breve esmagar a cabeça da serpente debaixo dos nossos pés ele que estava em cima veio para debaixo dos nossos pés então você que está em cima não fique agradecendo não perde a humildade que se orgulhe em entrar quem está em cima cai quanto maior a altura maior é queda seja humilde para reconhecer quem Deus é na sua vida Mateus capítulo 5 versículo 5 bem-aventurados que são humildes porque herdarão uma terra é eles os humildes pegou? deixa eu concluir diabo tocou em tudo tudo na sua carne ele se coçava com o caco de telha os filhos morreram os gatos morreram só quem ficou foi os fofoqueiros vivos porque fofoqueiro vive é beça é ou não é? porque os mensageiros de notícia ruim não morreu quando o Jó estava em casa recebe primeiro que a notícia ruim vem tudo junto está de comunhão reparou? entra o primeiro fofoqueiro o mensageiro ruim seu Jó estava tomando conta do teu gato desceu um fogo estresse do céu matou foi todo só sobrou eu vivo para contar para o senhor daqui a pouco chega outro mensageiro atrás estava chegando perto da casa dos seus filhos soprou um vento e acabou com tudo daqui a pouco ele olha para a mulher o cara já está doente sem filho sem dinheiro ele olha para a esposa e fala só sobrou nós ela vai olhar para ele e vai dizer assim amaldiçoa o teu Deus e morre duas coisas ela fala nessa frase amaldiçoa o teu Deus agora não é mais nosso só era nosso quando a gente estava rico só era nosso quando tinha os filhos agora não é mais nosso é só teu por quê? porque eu já amaldiçoei ele atrás que já não é mais meu olha o que ela fala está na Bíblia amaldiçoa o teu Deus agora é teu não é nosso porque tem gente que nega a Deus quando as coisas vão ruim eles não querem Deus eles querem a facilidade eles não querem Deus eles querem a provisão eles não querem Deus eles querem a bênção tem gente que faz uma campanha de um mês no monte pedindo casa própria mas não faz um mês pedindo intimidade tem gente que faz jejum de um mês pedindo o retorno do marido mas não faz uma semana de jejum pedindo mais sensibilidade espiritual fala Deus difícil ouvir Deus agora na glória Deus e aleluia é amaldiçoa o teu Deus e morre e ela está mandando ele se matar morre meu irmão vai morrer vai e aí agora ele está sozinho está sozinho e aí aí que vem os amigos para tentar ajudar Jó e os amigos vem para tentar ajudar e acaba atrapalhando falando que ele estava em pecado se conserta hein Jó está passando por isso tudo deve estar em pecado deve estar errado o único que Deus vai usar é ele o mais novo porque Deus sempre vem de onde a gente menos espera pegou ou não pegou Deus sempre vem de onde a gente menos espera olha Deus falando que tem gente que é melhor não ajudar porque tem gente que quer te ajudar e acaba atrapalhando mais ainda tem gente que a gente fala quer me ajudar não me ajude enquanto Jó perdeu tudo quase tudo ele não perdeu a fé todo mundo fala da paciência de Jó mas ninguém fala da fé porque enquanto a mulher negou Deus amaldiçou o teu Deus e morre ele afirma o Deus que ele serve quando ele perde tudo olha a gratidão olha a humildade olha a fé Deus me deu não foi o diabo não ele entendeu o projeto de Deus Deus me deu Deus tomou porque Jó sabe que nada acontece se Deus não permitir se Deus não estiver por trás Deus me deu Deus tomou bendito louvado seja o nome do Senhor nu eu vim do ventre da minha mãe nu eu retorno para lá ele vai dizer eu sei que o meu é meu mesmo amaldiçoou o teu Deus meu não amaldiçoa nada mais uma coisa tu falou certa maluca tu fala como uma louca a Bíblia diz que Jó fala para a mulher tu fala como uma louca sabe o que fala o Jó que perdeu os filhos o Jó que perdeu dinheiro o Jó que perdeu saúde olhou para ela e falou tu fala como uma louca mulher Deus me deu Deus tomou bendito seja o nome eu sei que o meu Redentor vive ele não vai falar isso e por certo me levanta olha aí eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará em meu favor fé não estou passando por isso mas eu sei que o meu Redentor vive e tenho certeza que ele vai se levantar em meu favor observem hashtag observem pegou hashtag observem observem está muito confiante eu sei tudo tem um propósito Deus tem um propósito isso aqui que eu estou passando e tem mesmo no mundo espiritual o diabo está revoltado está dizendo esse cara aí carnal pecador e no braço firmou diante de Deus a mulher todo mundo reclamou Jó reclamou da vida dele maldito foi o dia que eu nasci ele reclama do dia que ele nasceu mas em nenhum momento ele abre a boca contra Deus porque tem hora que você pode até pensar em desistir de você mas você nunca pode pensar em desistir de Deus é por isso que você está de pé é por causa da presença de Deus que não fosse Deus na tua vida tu já tinha desistido há muito tempo desistido de você desistido da vida mas por causa da presença desse Deus que você tem você está de pé você está firme está forte eu tenho certeza que ele vai se levantar em teu favor Jó aguenta só mais um pouquinho no mundo espiritual os demônios ficam revoltados porque você não entende o que Deus está fazendo no mundo espiritual algum demônio está olhando e o marido dela foi embora agora se desvia agora se desvia você vai ver parece que você está mais forte em Deus mais crente parece que o diabo olha você e agora? agora vai negar Jesus vai perder o emprego porque tem gente que fecha a porta do emprego se desvia eles não são preparados para viver com com notícia de provação de luta eles fogem igual a mulher de Jó eles só querem a bênção mas tem alguém que está me ouvindo agora meu amigo que sabe o Deus que ele serve que conhece o Deus que ele crê aleluia você sabe que quando Jó ganha tudo em dobro tudo em dobro tudo e diz que as três filhas de Jó eram as mulheres mais bonitas que tinham você sabia? as três que vem depois as mulheres mais bonitas você sabe que na época para casar tinha que pagar o valor que Deus traz é muito poderoso você está entendendo? o valor que Deus traz é muito poderoso porque a nossa vida é passagem deixa eu te falar uma coisa para você ele ganha 7 mil jumentas se eu não me engano vai para 14 mil jumentas tudo vai aumentando as coisas vão acontecendo sabe quem volta quem volta é a mulher dele a que tinha negado Deus porque tem gente que só está com você Jó quando você está na bênção é ou não é? tem gente que só está com você amigo muita muita gente sabe por quê? pelo que você pode oferecer e proporcionar porque ele sabe que andar com você você paga sempre a janta ele sabe que é na tua casa que ele dorme com o ar condicionado ele sabe que é com você que ele bota teu carro mas quando tu perde teu carro teu amigo sumiu offline fora de rádio cobertura ninguém me encontra mais você sabe quando você tinha dinheiro para pagar churrasco pagar o que ele queria que você pagasse estava todo mundo perdeu o trabalho caramba fulano sumiu não liga mais mas quando tu volta de novo para a bênção ele aparece no meio da rua e te encontra menina sumiu perdi teu contato não tem de telefone então eu não procuro antes ele sente cheiro ele sabe a hora de voltar é verdade ou não é? tem gente que sente o cheiro eles te largam quando você perde tudo quando volta ele não voltou aí eles te encontram dizendo oh quer ver você me aparece não me ligou mais você está entendendo? só que uma coisa é poderosa qual é o nome da mulher de Jó? eu não sei botem no google nome da mulher de Jó rápido nome da mulher de Jó qual o nome da mulher de Jó gente? qual é o nome da mulher de Jó? alguém escreve aí pra mim o nome da mulher de Jó por favor? hã? eu queria aprender estou pedindo mesmo na humildade porque eu já li várias vezes e não consegui encontrar o google encontrou aí? alguém sabe o nome da mulher de Jó? meu irmão alguém tem? o nome da mulher de Jó? apareceu no google esposa de Jó não tem nome não? não? Deus só dá nome pra quem serve a ele Deus só dá nome pra quem é fiel a ele Deus só dá nome Jó pra quem sabe servir a ele a Deus servir a ele na benção na prova é Deus só dá nome pra quem é fiel a ele tem gente que tem não é porque é tem gente que tem porque está do lado de quem tem tem gente que não tem chamada e não vive chamada de Deus mas tem um carrinho maneiro porque o pai dá um carrinho maneiro pra você porque o teu marido tem dinheiro e você pega porque a tua esposa tem dinheiro e você usufrui porque alguém tem e você vive na sombra e você acaba tendo não porque você tem é porque alguém tem e acaba te dando você está entendendo? só que eu não nasci pra ser mulher de Jó eu não nasci pra ser um anônimo pra ter, pra desfrutar mas não deixar um legado Deus está levantando alguém que serve a Deus e Deus está te dizendo o título de só que é riqueza você? só que é dinheiro isso te satisfaz? então vai mulher de Jó o problema é teu agora quer crescer com Deus um legado? Deus vai te dar nome eu estou vendo pessoas aqui dentro dessa live que são anônimas que aos olhos humanos é impossível você ter oportunidade pela cidade que você mora pela cidade que você habita pelas oportunidades que te cercam Deus vai pegar o teu nome e vai soprar nas asas do vento nós vamos nos encontrar por esses altares no Brasil inteiro você vai falar pastor sabe quem sou eu? fruto da profecia daquela live já era uma e meia eu tinha que acordar cedo mas não conseguia dormir camana suri cantalaia por quê? porque Deus dá nome pra quem é fiel a ele Jó todo mundo conhece mas a mulher de Jó só sabe só fala dela a parte mal que ela amaldiçoa amaldiçoa o teu Deus e morre ai meu Deus deixa eu terminar porque eu tenho muita coisa pra falar vamos orar vamos orar vamos orar Jó não blasfemou coloque ai me de anima Jó por favor vida ei Jó não blasfemou sabe quem ganhou? Deus sabe quem propôs aposta? o diabo permita que eu toque em tudo pra ver se ele não blasfema a maioria das pessoas que chamam por desafio são as pessoas que vão perder tem gente que mexe com você dando quieto mas no final da história no jogo que nós estamos a vitória é nossa pela glomina sua e a terra é maior essa é a palavra que eu deixei pro teu coração hoje e eu vou falar um nome aqui agora o nome que ele não gosta de ouvir porque tem alguém sentado no trono que ele queria sentar quando Deus está no Éden ele faz uma promessa ele fala assim pra serpente vai nascer um que dentro de uma mulher que vai esmagar a tua cabeça o diabo pode fazer o que quiser mas ele sabe que ele é derrotado porque estamos debaixo de um propósito está tudo escrito Deus não está escrevendo a tua história ei, para de acreditar nesses pregadores que falam Deus está preparando a tua bênção mentira já está pronta me prova na Bíblia toma ali Bíblia de novo o salmista vai dizer quando eu era uma substância informe não vem da minha mãe tu já me conhecia e já tinha tudo escrito nas tuas mãos já está tudo escrito e pronto passou? calma aí se a minha bênção já está pronta por que eu não recebo? porque pronto não está você para receber você não vê que tu não fica tu não tem paciência de ver um vídeo de 5 minutos já são uma hora e meia que eu estou pregando e você não consegue desligar você não entendeu que Deus está falando com você de uma forma poderosa e está te enchendo da presença e é no nome daquele que o diabo não gosta e é no trono daquele que o diabo não gosta é no nome de Jesus de Nazaré no nome de Jesus Cristo aquele que vive e que reina para todos sempre o que ressuscitou dentre os mortos eu ordeno agora que todos os projetos dele sejam cancelados na tua vida sejam repreendidos na tua vida Deus agora está te enchendo Deus está te aprovando o diabo disse que tu ia blasfemar o diabo disse que tu ia desviar o diabo disse que tu não ia conseguir o diabo disse que tu ia recuar mas o meu Deus está me usando para te dizer eu sei quem ele é eu sei quem você é eu sei quem você é eu sei que tu tem todas as tuas fraquezas eu sei dos teus defeitos eu sei que tu é uma pessoa difícil mas eu te escolhi eu sei de uma coisa com todos os teus defeitos você é leal você não se curva diante de outro deus você não tem vontade de conhecer outro deus tu já experimentou do deus verdadeiro você se cobra você fala um dia que eu voltar e eu vou se voltar diferente eu não quero mais errar com ele quando eu entrar eu vou entrar para nunca mais sair meu Deus Deus está enchendo alguém aqui da unção até o tutano Deus está enchendo da presença alguém se eu fosse você eu abria a boca para adorar porque eu termino essa live com essa oração que o Senhor te fortaleça relaxou e canta lá o diabo apareceu na presença de Deus junto com os filhos de Deus para fazer a proposta permita que eu toque tudo beleza só que não aparece ele voltando para falar que perdeu porque quem perde não gosta de aparecer porque quem perde não gosta de botar a cara tem muita gente que está te desafiando e colocando o cara colocando o cara na mídia cara no bairro botando a cara no trabalho mas a vitória vai ser tão grande que tem pessoas que não vão conseguir mais ver lá telemanda porque a vitória está vindo para a palma da tua mão acorda sempre arrebenta para o lado mais fraco seja você o lado mais forte Deus está te fazendo um cordão de três dovas ninguém arrebenta que nasceu aí chega o momento que os teus inimigos vão falar para de mexer com ela porque não dá você já reparou que cada ano é um inimigo novo é um inimigo mais forte mais poderoso por quê? por quê? porque quem já foi lá atrás do livro daqueles lá não se levanta porque sabe que não vai acontecer nada Deus está te fortalecendo Deus está te renovando Deus está te edificando pela palavra crente enche de Deus será que você pode falar para Deus aí agora dentro do teu quarto dentro da tua sala no teu trabalho no teu carro aonde você estiver dentro desse hospital dentro dessa cadeia será que você pode falar Deus mediante aquilo que eu estou vivendo essa prova que eu estou vivendo eu continuo te servindo eu sei que tu vive eu sei que tu vai se levantar em meu favor eu sei que tem um propósito no mundo espiritual Deus está ô meu irmão eu vou voar aqui tô sentindo o Deus de uma forma terrível no meu corpo bobo é quem pensou que tu ia desistir deram até tempo para você cair alguém falou não dou três meses dentro da igreja não dou seis meses vai se desviar está se escondendo atrás da bíblia esse fogo de palha conheça conheça começa assim que a pouco para relate o calmo Deus está te fortalecendo agora de uma forma absurda como eu sinto Deus ô Senhor mortifica a minha carne e vivifica meu espírito mortifica Senhor a minha carne e vivifica meu espírito tão certo como o ar que eu respiro a tua presença está aqui vale mais do que o pão que me alimenta do que a água que me sacia é a tua presença tu não pediu para que eu falasse contigo Deus está falando com alguém de uma forma absurda quem é que pode nesse momento agora levantar a mão na presença de Deus aonde você estiver agora e você começar a invocar a presença dele a clamar por ele e dizer para o diabo também ouvir eu não largo o meu Jesus é no meu é para o meu Jesus que eu me prosto quem enviou o filho foi o pai quem fez a tentação e a proposta para ele cair foi o diabo pegou a visão? porque Deus envia o propósito o diabo envia a proposta ou eu estou debaixo de propósito de Deus ou eu aceito proposta do diabo toda vez que você estiver perto do propósito de Deus o diabo vai te dar proposta é por isso que tem gente quando estava começando a arrebentar no cu na igreja na presença aí o diabo joga uma proposta um prato aí você cai erra vacila e afunda já reparou? o diabo vem lá no deserto e faz uma proposta uma das propostas para Jesus é se você se prostar diante de mim isso aqui tudo é meu eu te dou tudo o meu Jesus vai responder escrito está somente ao meu Deus me prostarei darei culto o diabo está dizendo vem para o meu lado vem para o meu lado vem para o meu lado que eu te dou isso aqui tudo tem gente indo para o lado do diabo para ganhar tudo que a terra pode oferecer Jesus está dizendo somente ao meu Deus o diabo levou Jesus lá para cima do pináculo para prometer botou lá em cima para mostrar e Jesus está dizendo pode me deixa eu falar uma coisa somente ao meu Deus me prostarei ao meu Deus e darei culto é melhor estar no deserto com Deus do que no pináculo com o diabo é melhor estar lá embaixo no deserto com Deus sem nada eleva a súria calma vai vir festa em Canaã calma vai começar o ministério vai transformar a água em vir espera só mais um pouquinho espera só mais um pouquinho segura aí que é 40 dias eleva a súria e canta ela chega mas antes da promessa começar vem um diabo com a proposta e tem gente que cai na proposta todo mundo onde viveu a promessa vem a proposta antes de José ir para o governo vem a proposta a mulher de Potifar está fazendo a casa está vazia oportunidade perfeita não tem câmera não existe então vem que ninguém sabe e o diabo cai erra e José está correu e o diabo está olha aqui rapaz olha aqui José correu porque estou debaixo de um propósito não posso cair Jesus antes do ministério dele começar ele passa pelo deserto e antes do ministério começar vem a proposta Deus está falando com alguém alguém através dessa palavra está ficando tão acordado que difícil vai ser dormir de novo está ficando acordado que eu já estou vendo gente correndo 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 de medo não correndo é do pecado correndo é da proposta porque está te seduzindo tu não consegue tirar da tua cabeça tu até quer mas tu não consegue é mas tu sabe menina que ele tem namorada tu sabe que ele é casado mas não sai da tua cabeça é tão gostoso quando você se encontra não é verdade beijo na boca é um beijo diferente é um gosto diferente não é assim o sexo é extraordinário não é aí tu não tira da tua cabeça isso está comendo da proposta do diabo depois que acordar perdeu tudo só que eu estou vendo gente que através dessa palavra vai bloquear telefone vai excluir pessoas que tem que ser exclusa é excluída o que não te edifica te destrói eu estou vendo gente correndo do pecado que estava se juntando com amigo dentro do trabalho para roubar aqueles negócios dentro da tua empresa que tu rouba para pegar o dinheiro é só que a partir de hoje tu vai fugir vai fugir porque você não quer mais proposta não se limite a isso Deus tem algo maior para ti só não ouve Jesus quem não quer eu ia sair para jantar não vou mais para lugar nenhum já suei já quem mais queria acabar lá e de cedo era eu Deus falou tu vai entregar tudo o que eu mandar Deus está dando o pergamin está descendo o pergamin o rolo de Deus aqui na terra do Jeva quem clama Reva nos embe arrebentar o acerto termino só deixando uma coisa para você Deus vai te dar nome Jó as pessoas vão te reconhecer porque Jó vai falar uma coisa que me anima Deus é garra doador Deus é o que? recompensador porque Jó depois que passa por isso tudo ele ganhou uma coisa que ele não tinha quem disse que Deus Deus ele nos usa para várias situações mas ele recompensa o Deus galra doador sabe por quê? porque Jó era rico ficou mais rico os filhos nasceu dez a mulher voltou a pele foi curada está tudo normal? está não o que Jó vai falar? antes antes do que? dessa prova que eu passei eu conhecia o Senhor só te ouvir falar então só ouvindo do Senhor já era íntegro só ouvindo do Senhor já era reto só ouvindo o Senhor já era justo e do mal me desviava só que agora os meus olhos te veem Jó está dizendo antes da prova eu conhecia de ouvir falar e já servia mas depois disso tudo que eu passei os meus olhos Deus Deus deu um presente para Jó acesso visão espiritual para ter intimidade com Deus é o que eu estou procurando para mim não existe ouro maior não existe riqueza maior do que intimidade com meu Deus para ter mais intimidade com Deus eu tiver que tirar carro leva o que quiser mas me dá uma presença mas eu não quero perder eu não quero que nada entre na minha vida que tire um milímetro sequer da presença de Deus eu estou em direção em busca da presença é a minha vida inteira enquanto houver vida em mim será que você entende o que eu estou falando para você? ele vai ganhar uma intimidade com Deus caso a que ele não tinha agora os meus olhos o veem eu tenho certeza que todo adorador que me escuta que passa uma prova eu posso falar eu sou eu sou o exemplo para falar disso que eu passei o extremo Deus me apertou quebrou no eu quando eu era garoto Deus quem me conhece sabe de onde Deus me tirou tem gente que já ouviu meu testemunho tem gente que me conhece eu tenho intimidade até hoje sabe da prova que eu passei a prova fiel a Deus usando camisa de escola para ir para o culto se eu não ia para o culto porque eu não tinha dinheiro tinha um real era o cartão cidadão de Cabo Frio um real e eu não tinha para pagar não tinha não tinha tinha um real para me comer um pudim de pão na padaria do Gugu que lá tinha e ele deixava eu comprar fiado Deus abençoe o Gugu e cresça quantas vezes mami não não tem filho passei muita prova mas eu tinha promessa e aí se cumpriu e o tempo da promessa é maior do que o tempo da aprovação e todo mundo que passa pelo tempo da aprovação e vence ele fala assim se tivesse que passar tudo de novo para chegar até aqui eu passaria eu passaria duzentas vezes para não chegar até aqui eu passaria rindo porque quando você vê que essa prova que você está passando vai resultar nas maiores experiências nos maiores dias melhores dias da tua vida eu passaria com mais gozo com alegria Deus está dizendo alegre alegre o teu ânimo coloca sorriso nessa boca da glória porque quando acabar o tempo da prova e vir o tempo da honra tu vai entender e vai dizer graças a Deus eu passei por aquilo tudo Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua vida de uma coisa eu falo o diabo não foi não sumiu não desapareceu ele continua procurando quem ele possa tragar bramando como leão quem ele possa tragar eu tenho uma coisa para você Deus não destruiu Deus não exterminou mas deixou uma promessa ele está subjugado debaixo dos nossos pés eis que te dou poder Lucas 10,19 eis que te dou poder para pisar na cabeça da serpente do escorpião e toda força do mal em nenhum dano vos fará a porta do inferno Mateus vai dizer não prevalecerá contra a igreja do Senhor em breve o Deus de paz Romanos esmagará a serpente debaixo dos teus pés você está protegido você tem autoridade porque nós estamos dentro de um propósito larga essa proposta e vem comigo para o propósito depois que acabar essa live já que tu acordou já bloqueia quem tem que bloquear já se afaste quem tem que afastar aquela amizade que te leva para o caminho errado você só com ela faz besteira é só ver ela que já vem besteira na cabeça quando você pensa em besteira fulano não é assim a partir de hoje escolhe quem você quer ser amigo se escolhe ser amigo do mundo então já se considera inimigo de Deus se quer ser amigo de Deus então já se constitui inimigo do mundo fica com raiva de mim não é bíblia é o que eu estou pregando a palavra liberta é melhor ser confrontado pela verdade e decidir se quer ser liberto ou não do que ser levado pela mentira a vida toda e nada acontecer na tua vida quanto tempo você tem de igreja 30 anos 50 anos de crente quantos anos você tem de crente o que mudou na tua vida vai continuar assim entenda eu não posso ensinar para você o que eu não tenho o que eu não sei mas o que eu tenho e eu faço eu posso pegou sou um aluno que estou aprendendo muita matéria o que eu já aprendi eu posso ensinar o que eu não aprendi eu vou aprendendo daqui a pouco eu passo para vocês seja fortalecida através dessa palavra beijo quarta-feira espero vocês lá na quadra da Grande Rio com a cantora Estela descansa quem te prometeu tu que de Caxias vai tremer vai ser muito forte a unção da revelação que vai descer lá eu tenho uma palavra também poderosa para pregar para você se na live tu sente isso imagina pessoalmente vem que vai ser muito forte Deus te abençoe te guarde cada um que tem dizimado e ofertado nosso ministério para ajudar a gente a inaugurar a casa do pai casa de oração é a casa de Deus que está sendo inaugurada vai lá ver como é que está a obra Deus abençoe graças a Deus Deus tem usado o povo dele eu tenho recebido muito testemunho porque eu oro para cada um que abençoa essa obra para colher porque se a terra é terra fértil que Deus abençoe então a pessoa tem que colher amém ou não amém sendo obrigado a fazer nada eu estou louvando a Deus para aqueles que fazem mas você que recebeu a palavra hoje receba essa palavra e que possa florescer sobre a tua vida beijo Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe